Bom, minha família sempre foi muito bem financeiramente, sempre me deu todo o apoio possível do mundo pra que eu crescesse e crescesse na vida. Bom, eu comecei a fazer direito e dentro dessa área eu consegui me desenrolar super bem. Eu consegui arrumar estágios e nesses estágios eu consegui conhecer pessoas, fazer contatos e automaticamente antes mesmo de eu formar, eu já ganhava muito bem dentro da área. Eu acabei engravidando de um namorado e aí nós decidimos ficar juntos, na época ele estava desempregado, mas não tinha problema. Os meus pais ajudavam muito bem a gente, levavam muito bem o relacionamento, minha gestação foi super tranquila, o meu parto foi pago no melhor hospital da cidade e eu vivia super bem com isso e eu tive, do bom e do melhor, meu filho teve um chaval de príncipe, era a coisa mais maravilhosa. Com o passar do tempo, eu me sentia muito pra baixo, como qualquer mulher quando acaba de ter um filho, aquele negócio, a gente fica desanimada, a gente fica com muita responsabilidade, a gente fica com o emocional aflorado, muitos hormônios, tals. Pouco tempo depois que o nosso filho nasceu, eu recebi a ligação de uma das minhas amigas, que era mulher de um dos melhores amigos, do meu parceiro, do meu marido, do pai e do meu filho. E nisso ela me falou assim, olha, eu vou te contar porque pra mim você não tem que ser taxada de trouxa, os meninos ficam rindo da sua cara e você tem que tomar uma atitude a respeito desse assunto. Falei, o que que aconteceu? Ele disse, pois o seu boy foi pro puteiro com os amigos dele e ele ficou com mulheres, entendeu? E ele tá rindo com os meninos. Ai, como eu me senti mal na hora, sabe? Porque eu tava me sentindo feia, pra baixo, né? O corpo tinha saído totalmente do lugar, nada tinha voltado ainda e eu fiquei muito abalada, muito mesmo. E quando ele chegou, é óbvio que eu mandei ele pra casa do caramba, pra ele cuidar da vida dele, que eu não queria relacionamento com ele de forma alguma, que eu não aceitava o que ele tava fazendo comigo, ele pegou as coisas dele, foi pra casa da mãe dele, né? E a minha vida foi seguindo. Eu sofri muito por conta dessa, eu me senti rejeitada, tipo, rejeitada, trocada, foi um mix de sentimentos ruins, né? Negativos. Mas ok, não tem problema, vida que passou, né? Bom, como passaram o tempo, na faculdade, tinha uma amiga que, ela falou, vou te apresentar um cara. Falei, ah, MC, não vou te apresentar. Falei, tá bom, passa meu contato. Ela passou o contato, salvei o nome dele de chato, porque ele era chato mesmo. E a gente começou a conversar, mas ele era muito gato e muito educado. O fato é que esse boy que ela me apresentou muito gato, muito educado, ele veio falar pra mim que ele não tinha muitas condições financeiras, ele morava num bairro super simples, a casa dele era extremamente simples, mas o jeito que ele me olhava era tão encantador. As coisas com as quais ele me cativava eram tão cativantes, que só de estar ao lado dele, na casa mais simples que existia, eu estaria. E a gente vivia fazendo declarações de amor um pro outro, era a coisa mais gostosa do mundo. Eu lembro de frequentar a casa dele, e na casa dele, era assim, muito simples, mas era churrasca, errada, todo final de semana, comida japonesa, amigos, gente, era tudo de bom. Aí ele foi, arrumou o emprego e começou a ser gerente de uma pizzaria. Ah, que legal, não tinha problema, melhor que desempregado. Descobri que ele fumava uns baseados. Hum, na época eu já tava trabalhando na procuradoria, então, olha pra você e vê, eu era procuradora pública, e eu, né, falei, não, tá, tudo bem, não tem problema, tá, não tá fumando maconha, não tem problema, é normal, o baseadinho não vai matar ninguém. E com a frequência de ir na casa dele, teve um dia que eu fui pra dormir, eu tava mexendo nas coisas dele, eu muito curioso, mexendo aqui, mexendo aqui, pum, achei uma arma. Uma arma. Ok, né, porque aquele tinha uma arma. E foi quando ele decidiu se abrir pra mim, falou, olha, a gente já tá num nível de relacionamento muito avançado, acredito que a gente já tá começando a fazer planos pro futuro, eu vou te contar um pouquinho disso. Bom, eu tenho arma, porque eu tenho uma porcentagem no tráfico de tal lugar, eu sou uma das cabeças do tráfico, eu sou uma das pessoas que ajuda a comandar ali, entendeu, tal, e naquele momento, meu mundo desabou. Porque o que eu queria ser na vida era completamente contra eu estar casada com um homem que fazia isso, tipo, não tinha nada a ver, quem é do direito sabe, a gente presta, a gente preza pela justiça, pela lei, né, por fazer as coisas certas. Então, estar com ele, defender ele, proteger esse tipo de atitude, eu tava indo contra mim mesmo, eu nunca me permiti, cara, eu tava custando aceitar ele, fumando o baseado, imagina ele ser cabeça do morro. E naquele momento eu sorri, passei a noite com ele, com a cabeça mil, fui embora pra minha casa, outro dia falando, cara, eu preciso me afastar desse homem, mas não era por medo, jamais, era porque eu merecia mais, eu merecia um homem bom, de verdade, que não traficasse, que não mexesse com nada ilegal, que eu pudesse ter liberdade. Você já imaginou o meu marido preso, porque descobriram que ele tava na boca do tráfico ali, e eu, dentro da área do direito, tinha nada a ver. E descobri que eu tava grávida dele, cara, meu mundo desabou, já tinha um. Graças a Deus, meu filhinho maravilhoso, não, nenhum dos meus filhos tinham que ver aquilo. Então, eu falei, nunca que esse homem vai ficar sabendo a face da terra, que ele é pai de um filho, mas não, ele não vai me deixar em paz, ele não vai me largar, ele vai querer casar comigo, ele vai querer... Meu filho não merece esse pai, eu entrei num processo de retrospecto muito grande, né? E o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu fui me afastando dele aos poucos, eu fui falando pra ele a respeito de algumas coisas, tal. Infelizmente, eu perdi o bebê, né? Ele tava bem no comecinho da gestação, e eu não sei se foi o estresse, a preocupação, o medo, eu não sei, mas eu acredito que tudo isso fez com que eu tivesse um aborto espontâneo. E foi aquele sofrimento total de lidar com perda, porque a gente projeta, quando a gente descobre que tava grata, como eu já era mãe, eu já não conseguia imaginar não ter a criança, né? Então, eu falava, caraca, vai ser muito bom, vai ter um irmãozinho e tal. Eu perdi, infelizmente. O tempo foi passando, eu me afastei totalmente dele. E depois passaram anos, muitos anos. Coisa de quase 15 anos depois, pois é. Eu tava lá, me tornei juíza, linda e maravilhosa. E fiz, né, mestrado, doutorado, fiz tudo isso. E eu tava lá, linda e maravilhosa, não, do processo, lendo processos, né, vendo os casos. Quando, de repente, eu peguei um papel que tinha lá o nome completo dele, a data de nascimento dele, a idade dele, tipo, era ele. Eu não acredito que estava na minha mesa um processo contra ele, onde eu teria que o condenar. Caraca, no dia, eu nem tava acreditando. Ele olhava sobre mim, tipo assim, eu sei quem é você, eu te conheço. Mas eu não pude fazer nada. Eu tive que bater o meu martelo e condenar a 17 anos de prisão. Hoje ele tá lá, porque eu acabei colocando. Mas o gostinho de que eu preferi não estar junto e o condenar, é melhor do que saber, porque às vezes eu teria um filho, né, e hoje meu filho não teria pai, eu não teria marido, porque ele estaria preso. Então não tenha medo de fazer suas escolhas. E tome muito cuidado quando você se relacionar com alguém do direito, porque muitas das vezes é o certo pelo certo. E se você é uma pessoa que participa de algo ilegal, vai estar contraditório, vai ser contraditório ao alinhamento dessa pessoa. Oi, Maia Cat, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente tá contando uma história aí de uma mulher de direito que acabou se separando de um homem quando descobriu o tipo de cabeça que participava, né? E no futuro ela acabou condenando a prisão. Eu achei essa história bem interessante, porque ela teve a escolha dela em separar e não continuar. E essa força que ela teve de dizer não é muito importante. Por isso mesmo vocês têm que saber com quem você se relaciona, né? Então se você sabe que o homem mexe com alguma coisa que não vai de acordo com o que você gosta, fala não, se afasta um pouco, vai indo, vai deixando, vai se desfazendo, entendeu? Porque realmente é muito triste você ser casado com alguém sabendo que ele pratica o mal e você não concorda completamente com aquilo. totalmente com aquilo e acaba perdendo, né? Uma vida ao lado de alguém que poderia te fazer muito feliz por alguém que vai fazer você sofrer, né? Principalmente se for pai de filho seu. Então deixe nos comentários se você já teve alguma história parecida com essa. Curta, comenta, compartilha, se inscreve, tá? Um beijo pra mais um vídeo.